Alessandra Rui Revisor Revisor A Domingos Beleza. Quem conhece Lambdas e Streams, por favor levante a mão. Quem usa aí no dia a dia, pelo menos Java 8 da vida já, já fazem pelo menos 4 anos que isso foi lançado. Hoje, a ideia é falar para vocês um pouco sobre o que as linguagens funcionais fizeram de modificação dentro da própria linguagem Java e da plataforma. Quando a gente fala de Java, a gente não está só falando da linguagem de programação em si, mas se lembra que Java é todo um ecossistema, é uma plataforma, então tem uma JVM aí, que por sinal roda várias linguagens funcionais, Kotlin, Scala, Clojure, Groove também já funciona hoje, então a gente vai falar um pouco da influência que essas linguagens trouxeram para dentro do Java. Eu me chamo Matheus Malaquias, eu sou lá da Bahia, então provavelmente vocês vão ouvir alguma palavra que vocês não vão entender, não vai ser em inglês, levantem a mão e perguntem, tá bom? Tipo um barril ou alguma coisa assim, porque não existe a novela da Globo ainda, então eu sou pedreiro de software aí na Claro, Brasil, no mundo de sênios e engenheiros, eu sou pedreiro, então alguém tem que trabalhar. E eu me considero um evangelista dessas plataformas, Java, Node, Serverless e AWS, por quê? Eu geralmente saio do mundinho dessas coisas, então a comunidade Java tem um forte agregamento entre si. Eu não quero falar de Java na comunidade Java, isso já tem gente. Eu vou falar de Java em outros lugares, então por isso que eu estou aqui hoje. E eu sou editor do blog do Trend Center, vou fazer dois jabazinhos rápidos aqui, vai ficar só no slide mesmo, para quem for consultar depois, então vão lá conhecer a comunidade do Trend Center, é muito legal. E quem quiser se envolver com Java, fazer projeto ou pessoas, se envolvam aí com o seu Java, vão lá conhecer, não vou falar mais nada. Foda-se. E hoje eu não trabalho mais com Java, hoje eu trabalho com JavaScript, Node, Serverless, Diamond, WA, tudo esse aí que está na moldinha aí, todo mundo gosta, eu às vezes passo raiva. Mas eu amo Java como linguagem, como plataforma, me ensinou muito, me fez crescer muito, adquirir muito conhecimento graças a isso. Passa de acho. Tem uma foto aqui, eu não vou mostrar porque são cenas muito fortes, sou eu vestindo uma camisa de ar. Quem quiser aí depois vai lá e clica. Então, antes da gente falar de lambdas, né, e streams, vamos criar um conceito aqui de porque o Java também adotou um pouco desse paradigma funcional. Vamos lembrar uma coisa, Java não é uma linguagem funcional. Java é uma linguagem orientada a objetos que adotou um estilo funcional para resolver algumas coisas. Então, com isso a gente consegue reduzir uma caralhada de design partners que a gente teria que implementar em grandes aplicações. Quem lembra disso aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de humanos, eu estou criando uma lista aqui com o ArraysList, onde eu estou inserindo dois humanos nessa lista, que é eu e eu. E aqui nesse códigozão aqui de baixo, o que é que eu tenho? Eu tenho uma collections.sort, que é uma interface, a mãe de todas as coleções do Java, é a collections. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando essa lista e criando uma classe anônima, uma innerclass. Que nem uma function lá do JavaScript, uma função anônima que você passa por parâmetro. No Java a gente poderia fazer isso. Podia não, ainda pode. E basicamente, quando eu crio uma innerclass, eu tenho que sobrescrever o método que essa innerclass tem, que é o compare. E eu faço tudo isso aqui só para dizer que eu quero ordenar essa lista de cima aqui. É basicamente isso que eu estou fazendo. Escrevendo tudo isso aqui para dizer, ordena isso para mim que está feio. Só isso. Bom, e agora com o Lúmeras, como é que a gente faz? Quem já viu o Java 10 aí? Quem já deu uma brincadinha? Ótimo. Então eu já vi o VAR, eu não vou explicar. Basicamente, a gente tem a mesma coisa lá. Eu estou criando uma lista de humanos, usando uma nova, uma citax mais limpa do Java 10, inicializando ela com Schwarzenegger, o Miseravão e eu. E aí, agora eu estou usando o Streams para fazer o sort. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui que eu estava fazendo antes. Eu estou usando o Streams, estou pegando essa lista que eu criei aqui, estou usando o Streams, estou chamando a função lá do Streams, que é sort. E estou usando o Método References, que eu vou falar mais na frente, para ordenar essa lista por nome. E depois eu faço um For It, passando a Lambda para imprimir isso no console. É a mesma coisa, só que escrito de outra forma. Eu podia até simplificar isso aqui. Eu podia tirar isso daqui e botar o For It logo depois. Ele faria a mesma coisa. Deu para pegar? Deu para pegar essa cara? Porque eu vou explicar isso aqui durante a palestra inteira. Então, é só para explicar como é que eu fiz isso. A palestra é isso. Então, quais são os pontos negativos de usar classes anônimas ou inner class, que a gente está acostumado a usar há mais de 20 anos no Java. Já tem bastante tempo de mercado. A primeira coisa é, a citax é muito volumosa. Vocês viram lá o quanto eu precisei de escrever, só para ordenar uma lista. Gera confusão de nomes. Tem classe abstrata, classe anônima, tem as próprias classes. Então, tanto nome igual gera uma certa confusão de entendimento e de explicação. A semântica de carga é inflexível na hora de criar instâncias. O inner class em tempo de execução da JVM, ela morre muito mais rápido. Só que isso gera um custo, porque toda vez que eu passar naquele código lá, eu vou estar criando uma instância nova em memória só para representar aquela classe. Claro, que depois que a função acabar, ela vai morrer. Mas isso gera um custo de memória desnecessário. A partir do momento que o Java adotou um pouco da linguagem funcional. E, claro, tem uma certa incapacidade de capturar variáveis que estão fora do contexto. Se eu quisesse usar uma variável de um atributo de uma classe que está fora do contexto da inner class, ela teria que ser imutável. Eu teria que estar dizendo que ela é fano. Então, ela é uma constante. E a JVM tem dificuldade de trabalhar com concorrência em cima disso. É a palestra chata mesmo. Pode ir. Vantagem de usar lambdas. Vai solucionar todos esses pontos negativos que eu citei. Abra novas possibilidades do estilo funcional. Então, ao invés de eu estar precisando implementar alguns design patterns, como, por exemplo, Observable, Builder, Factory, Facade, eu posso diminuir tudo isso só aplicando interface funcional e lambdas. A JVM consegue trabalhar com paralelismo de uma maneira muito mais simples. Quem aqui já mexeu com threads? Quem aqui gosta de mexer com threads? Tirando esses dois, três, quatro malucos. Threads é legal. A gente consegue fazer muito processamento de coleções parrodas em cima delas. Mas, a partir do Java 8, a gente tem uma solução muito mais simples do que ficar gerenciando threads, que eu vou mostrar lá no final. Então, quem quiser ver isso, fica até o final da palestra. Então, como eu já falei, Java continua sendo, sim, uma linguagem orientada a objetos. Isso não mudou. Quem fala isso para vocês, que Java é uma linguagem funcional, levanta e vai embora. Então, para quem está acostumado com JavaScript, só um entre aspas aqui. Em linguagens orientadas a objetos, funções não são cidadores de primeiro nível. Isso significa que eu não posso ter uma variável, um valor, sendo atribuído a uma função sendo atribuída a uma variável, por exemplo. Porque é uma função como valor, e eu não posso passar uma função como parâmetro, por exemplo. Isso não é possível. Só que as lambdas no Java mudou tudo isso. Agora eu posso. E aí que é brincadeira de ficar gostosa. Então, funções agora no Java, desde 2014, são valores. E como é que isso funciona? Quando eu falei de distribuir valores a uma variável, é basicamente isso aqui. Eu estou criando uma string chamada nome, onde eu estou passando meu nome. Eu estou criando uma variável chamada idade, passando minha idade. e criando uma variável chamada pi, passando o número de pi. Isso é valor e variável, basicamente. E agora eu posso fazer o quê? Todo mundo conhece essa sintaxe de uma função em Java. Public integer, soma mais um, que recebe x, que é do tipo integer, que só dá um retorno em x mais um. Então, é uma função pública que recebe um inteiro, soma mais um, retorna um inteiro. Basicamente é isso. Então, o que a gente vai fazer é transformar isso em uma lambda e atribuir uma variável para poder usar posteriormente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é remover o público. Ele não faz mais sentido, porque uma lambda vai existir somente naquele contexto daquela função. Não precisa ser mais público. Eu posso remover o nome, soma mais um, porque a função não precisa ser mais nomeada. A função agora, quem vai ter o nome é a variável. A variável é a que vai saber quem é a função. Você vai descobrir assim. Eu não preciso mais do integer, porque o compilador do Java é inteligente o suficiente para dizer o que você está retornando. Então, eu só preciso disso aqui. em tgx, e aí eu adiciono um aaron function, sai aquele escopo de chaves, onde x mais um. Eu só preciso do retorno, porque como eu só tenho uma linha de código nessa função, o compilador subentende que já tem um retorno ali. se eu tiver uma função lambda com mais de uma linha assim, eu precisaria ter a aaron function, para sinalizar que é uma lambda, as chaves, todo o trecho de código e o retorno daquele valor. E como é que eu atribuo isso a uma variável? Vamos lembrar que Java é uma linguagem fortemente tipada. É diferente do Kotlin, é diferente do Closure, é diferente do Scala. Java é uma variável fortemente tipada. Então, como é que a gente ajuda o compilador a entender que tipos a minha lambda está trabalhando? Desde o Java 8, a gente ganhou uma nova interface chamada function. Ela é a mãe de todas as functions lambda que a gente criar aqui. Então, eu posso usar essa mãe para dizer quais são os tipos. Então, integer é integer. Eu já estou dizendo que a minha lambda que eu atribuí aqui, ela vai receber um inteiro e vai retornar um inteiro. Se eu tentar passar um double, não vai quebrar. Se eu tentar retornar um double, vai quebrar. É assim que o compilador trabalha. Você tipa em um lado e não precisa tipar do outro. É a mesma coisa com o var. Eu paro de tipar na criação da variável e eu tipo quando eu passo um valor para ele. Então, basicamente, a função vira isso aqui. Eu tenho um function, integer e integer. Então, eu estou dizendo que eu vou trabalhar com a lambda que trabalha com inteiros. O nome da variável, que é soma mais um, que era o nome da função. Eu tiro aquele integer que estava no x, não preciso mais dele. Era um function para sinalizar que é uma lambda e o valor. E a função, no caso, o que vai ser processado. Alguma dúvida tem aí? Então, feito isso, eu posso usar essa nova variável. Soma mais um, ponto apply, 5. Ela vai retornar um valor e eu estou printando aquele valor. No caso aqui tem um erro, não é que não vai ser 5, vai ser 6. Mas, enfim. Alguém captou aqui que eu estou fazendo um ponto apply? Não estou usando soma mais um direto? Levanta e fala um pouquinho mais alto, irmão, por favor. O apply está dentro de function. Essa function é uma interface funcional. Que é o que a gente vai falar agora. Então, como é que esse apply apareceu aí? De onde nasceu isso? Vou falar um pouquinho de interfaces funcionais para vocês. Todo mundo aqui está alinhado com o que é uma interface? Porque aí eu posso pular um bocado de código. Se bem que eu tenho tempo bastante, mas, enfim. Basicamente, em uma classe, a gente pode definir duas coisas. O que uma classe faz, que são os seus métodos. E o que uma classe, como ela realiza essas tarefas. Que a gente vai usar os atributos. E o que está implementado dentro dos métodos em si. Quando a gente fala de interface, a gente está falando de um contrato. Então, basicamente, se você quer alugar um apartamento, você tem um contrato. Onde aquele contrato está dizendo que você não pode botar fogo naquele apartamento. Então, lógico, você vai obedecer esse contrato. E não vai botar fogo no apartamento. E uma interface é basicamente isso. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um contrato chamado autenticável. Para o autenticável acontecer, o usuário conseguir autenticar no meu sistema. Ele precisa me passar uma senha e eu vou devolver um boolean. Que é verdadeiro ou falso. Para dizer, ele está autenticável ou não está. Então, simplesmente, eu tenho um public interface autenticável. Onde ela simplesmente tem um método sem corpo. Um método sem implementação. Ah, quem é que vai cuidar de implementar isso? A classe quer dar essa interface. Então, agora eu tenho uma classe usuário. Que implementa autenticável. Isso também é uma forma de herança. Que implementa autenticável. E aí eu dou um override em autentica. Então, eu estou implementando autentica dentro de usuário. Isso é útil quando a gente está trabalhando com aplicações com muitos domínios. Onde eu posso criar contratos. Por exemplo, se fosse funcionário. Eu tivesse vários tipos de funcionários. Todos os funcionários iam ter que implementar essa interface. Mas aí, cada funcionário ia dizer como é que ele se autentica no sistema. Mas então, qual é a diferença de uma interface para uma interface funcional? É a mesma coisa. Só que diferente. É simplesmente isso. É a mesma coisa. Os mesmos conceitos continuam lá. Só que um pouco diferente. Basicamente, toda interface, desde o Java 8, ela é funcional quando ela possui apenas um método. Que no caso da function, é o apply. Um método não implementável. Mas a boa prática diz que é interessante a gente deixar essa anotação funcional interface. Para quê? Para que quando sua API, seu sistema for compilar, o compilador identifique de fato que aquela interface você está querendo usar ela como funcional. E não deixar que alguma coisa passe e em tempo de execução quebre. E basicamente, toda interface, desde o Java 8, pode ter dois tipos de métodos. Estáticos e defaults. Qual é a diferença entre eles? Alguém sabe me dizer? Alguém conhece o método default? Exatamente. Exatamente. A diferença do estático para o default é essa. A interface já tem a implementação do método. Você só reutiliza aquilo. Então, você passa a centralizar tudo em um contexto só. Que é a sua interface. Que é algo muito menos custoso para a JVM criar e matar. E você não possibilita que seja sobrescrito. O estático você possibilita que uma classe que implementa aquela interface dê um override nisso. O default não. Então, toda classe funcional no Java, agora, ela precisa ter um método não implementável. Que é o que vai receber a sua Lambda. E ela pode ter n métodos de default. Então, vocês lembram disso que eu acabei de apresentar? Basicamente, esse é um trecho da interface Function. Então, eu tenho aqui o arroba Function Interface, para sinalizar para o compilador que essa é uma interface funcional. Aqui está o meu método Apply, que é o método que vai receber as minhas funções Lambda. E ela tem vários outros métodos de default, que auxiliam esse Apply em certos contextos. Então, por exemplo, eu tenho o método Compose, que eu poderia dar um Apply, passar uma Lambda e falar. E de Compose, eu estou passando essa outra função, porque depois que a primeira for executada, eu quero executar essa segunda. É como se fosse o Composition do que a gente tem no conceito das linguagens funcionais. Então, nada impede você de criar sua interface, mas se você não vai trabalhar com uma interface que seja de regra de negócio, se for uma interface que é para trabalhar com um BigInt, um BigDécimal, um Double, um Boolean, já tem String, já tem pronto. Não precisa fazer. Nesse caso aqui, eu fiz uma interface funcional, que é NumericSum. Basicamente, ela tem um método, que é sum, soma no caso. E eu estou criando um contrato. Então, quem implementar esse método vai precisar me devolver um inteiro e receber duas variáveis que são do tipo inteiro. Mas, eu tenho um método Sprime aqui implementado, para quem quiser usar, ele já identifica para mim se aquele número é um número primo. Desceu? E aí, como é que eu uso isso? Então, basicamente, eu criei duas variáveis aqui. Número 1 e número 2, recebem 2. E agora, aqui, eu estou criando uma Lambda Function e estou atribuindo ao cálculo de Sun. Aqui, eu podia remover esses ints, mas eu deixei só para sinalizar. Podia remover, não tem problema. O que eu fiz aqui é criar uma Lambda Function que recebe x e y, um Arrow Function, somos dois. E eu vou usar essa função agora, essa variável, para executar essa função em si. Então, eu só vou executar essa função se for um número primo. Eu já estou usando aquele método default lá da interface. Então, eu estou usando a própria variável para verificar se um valor que eu quero passar, ele é número primo. E aqui, no sysAltPrintLn, eu estou passando esses dois valores para soma. E aí, ele vai executar essa função em tempo de execução. Então, basicamente, o que eu fiz agora foi, eu adicionei na memória uma variável que salva uma função. E eu uso aquela função quando eu precisar. É uma Mata, é simplesmente isso. Desce? Então, dessa maneira, a gente consegue aplicar algumas coisas do paradigma funcional no Java. Nem tudo vai ser aplicável, mas algumas coisas a gente consegue aplicar. A gente consegue aplicar de forma mais fácil funções puras, que agora a gente pode receber... É, desgraça. A gente pode receber... A gente pode receber funções como argumentos de parâmetros. E não precisamos mais ficar... Usando tudo do contexto global da classe, dando aqueles ds lá, apontam alguma coisa. Funções são... Objetos... Cidadãos de primeira classe, né? Então, a gente pode retornar uma função. Então, eu posso ter uma interface ou uma classe que processa alguma coisa em um método, em uma função. E ao invés de o resultado já ser uma variável definitiva, ela me retorna outra função que alguém vai chamar depois. Dá para fazer query e composition, e por aí vai. E essas técnicas aqui que são interessantes para a gente. Essas técnicas é que fazem com que a gente reduz o uso de design patterns, facade, observable, decorator, e por aí vai. E referências de métodos? Eu não gosto. Eu acho estranho. Quem aqui já trabalhou com o Ruby on Rails ou Laravel, por exemplo, usa muito referência de método? Eu acho muito estranha a sintaxe. Mas, basicamente, ela faz a mesma coisa que uma Lambda faria, só que é escrita de outra forma. Então, como eu não gosto muito, eu não vou explicar porque seria chover no meu olhado. Quem tiver interesse, entra nesse artigo e lê rapidinho. É cinco minutos. E-streams, que é o que eu acho mais interessante dessa evolução do que o funcional trouxe para dentro do Java. Que é uma nova maneira de a gente trabalhar com coleções. Então, basicamente, nasceu essa nova API, que é a JavaUtil.stream. E ela não herda de collection, como a gente está acostumado sempre a trabalhar com objetos de array que herdam de collection. E-streams é algo Apache, mas ele consegue trabalhar juntamente com as coleções. Então, como é que a gente cria isso? Então, aqui é o que a gente está acostumado a fazer. Então, tem um for it aqui, que eu recebo uma lista de string e estou vendo se meu nome está dentro daquela lista. Se estiver dentro ali, eu retorno o true. Se não tiver, vai dar merda, porque eu não estou retornando o false, então não vai ter o valor. E com o stream, como é que a gente faria? Eu quero verificar se qualquer valor naquela lista tem o meu nome. Ou qualquer outra palavra. Então, basicamente, agora eu posso usar list.streams.anyMatch, que é qualquer valor. E eu passo uma lambda function aqui. Esse E representa cada índex, cada item que está dentro dessa lista. E eu estou verificando se contém a palavra A. Se tiver a palavra A, como esse match me retorna um boolean, ele vai me dizer se existe ou não. É uma redução de sintaxe para nós que somos javeiros, javistas, muito grande. Então, é quase funcional, cara. É quase funcional. Vamos ver mais métodos, né? Mais métodos. Basicamente, na programação funcional, a gente tem um map. Que, dada uma certa coleção, a gente pode transformar aquela coleção em outra coisa. Eu estou mapeando algo bastante comum de fazer com orcas, com bats, por exemplo. Estou mapeando um caminho do meu file system, que é uma lista de strings. Estou passando isso para o meu map. E ele vai dar esse paths.get, que é uma biblioteca do Java. E ele vai me retornar um arquivo ou uma lista e ele me retorna um strings. Então, todo stream, por default, ele não vai te retornar uma collection, tá? Ele vai te retornar outro stream, porque ele subentende que se você quer um stream, você quer ainda fazer mais coisas com aquilo. Quer processar ainda mais aqueles dados. Isso aqui, galera, não vai reduzir a sua necessidade de trabalhar corretamente com banco de dados. Então, os exemplos que eu estou fazendo aqui, você poderia, basicamente, fazer um select filtrado e já ter esse retorno, óbvio. Mas, se você, por exemplo, está trabalhando com uma gigante massa de dados, está precisando fazer, por exemplo, threads, trabalhando com arquivos que estão em disco, isso ajuda pra caralho. Então, como é que eu retorno a uma lista? Basicamente, aqui eu tenho um outro exemplo. Tem alguma coisa dentro dessa lista aqui, é uma string. São strings, na verdade. E aí eu dou um list.string.filter, passo uma lambda function, poderia ser um método reference, mas é uma lambda function, onde é cada elemento dessa lista, e eu estou verificando se contém a palavra ABC lá dentro. O que tiver ABC vai ser levado pra baixo, e aqui eu faço a conversão. Eu digo que eu quero uma collection do tipo list. Eu poderia ter uma collection do tipo set, eu poderia ter uma collection do tipo map, e por aí vai. E o que eu falei, que era a cereja do bolo. É muito difícil fazer programação paralela, fazer threads de coleções a partir do Java 8. Muito difícil, cara. Tem que criar thread, lembrar de executar thread, matar thread. Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer. Eu dou um list.parallel.stream, e acabou. Está criado a thread. É só isso aí. E a JVM vai se preocupar pra você em gerir isso e aquilo. Ela vai se preocupar em uma thread não influenciar outra thread, ela vai se preocupar em criar thread, matar a thread, de pausar a thread, de voltar a thread, tudo isso pra você. É basicamente só isso aqui. E aí você usa a programação funcional pra fazer o que você precisar fazer, de tratamento em cima dessa sua lista. Eu também posso ter algumas APIs que nos ajudam a filtrar já dados dentro de uma lista, como se eu estivesse trabalhando em um banco de dados mesmo. A galera do Java colocou bastante método, bastante API dentro da API de streams. Então, por exemplo, eu posso dar um distinct e um ponto count. Eu posso dizer aqui, dentro dessa lista, só me traga o que não é igual. Se lembra de implementar o equals e o hashcode, por favor. É importante. Me traga tudo o que não é igual e conte isso pra mim. E aí ele vai me retornar um inteiro com o valor disso. Bom, gente. Basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, levem isso daqui simplesmente pra parar de criar threads na mão e deixar a JVM cuidar disso, porque ela faz isso melhor que a gente. E pra quem quiser, de fato, se aprofundar mais nisso aí, tem umas referências aqui interessantes. não é curso, não é livro, não é texto pago. É tudo que está dentro do OpenJDK, que vocês podem ler. Está bem explicado. E uma palestra do Brian Gotts, acho que é assim que eu falo o nome dele, que é o chefe de engenharia da JVM, explicando como a JVM utiliza Invoke Dynamics e Math Handles pra tratar tudo isso que eu expliquei pra vocês agora e pra tratar como Cluj, Scala, Kotlin, Groovy, todas essas outras linguagens trabalham com programação funcional dentro da JVM. Obrigado pela atenção de todos. Valeu. Aplausos.